O SEBRAE já vem desde 2017 e também agora em 2018, trabalhando com o projeto Setor-Segmento. Esses projetos visam melhorar as competências empresariais dos empresários e dos produtores rurais. No caso aqui da nossa região de Itapetininga, nós temos olericultura e produtores de leite. Então, esses projetos visam melhorar essas competências, onde eles poderão saber os custos de produção, melhorar as suas forças em coletividade, fazendo cooperativismo. Aqui eles vão desenvolver cálculos para saber se o produto que ele está vendendo está no preço adequado, também considerando o que o mercado está pedindo e assim por diante. A importância do produtor buscar o conhecimento no SEBRAE eu acho muito fundamental, porque o produtor hoje tem uma dificuldade, tanto na questão de produção, como na questão de comercialização. E isso a gente sabe que o SEBRAE tem um grande potencial nesse sentido, de levar o conhecimento ao produtor rural. Eu acho que é muito importante o produtor ter uma parceria com o SEBRAE nesse sentido de formação. Eu acho que é muito importante esse projeto. Primeiro o que a gente tem que fazer é a descoberta da vocação do município. Tapetininga tem uma vocação do agronegócio. Para que a gente possa fomentar e essa produção venha atender não só o mercado de Tapetininga, a região e até para exportação e também importação, nesse complexo de venda, de compra, de fomentação do agronegócio, é importante que o homem do campo esteja qualificado, preparado para esse mercado. Porque quando a gente fala em fomentar e fazer os negócios crescerem, a gente tem que ter uma produção de qualidade para ter competitividade. Então o SEBRAE entra nesse momento. Pela primeira vez, Tapetininga, a prefeitura faz o pagamento do SEBRAE, a parceria com o SEBRAE, para qualificar os produtores de uma forma de graça. Por quê? Para estimular cada vez mais que a nossa produção tenha uma melhor excelência, menos perda e fazer com que o homem do campo fique no campo. Porque é um fortalecimento da agricultura, da produção e por isso que a gente também, nesse programa com o SEBRAE, tivemos o interesse de resgatar o título de Tapetininga, que já foi considerada a maior bacia leiteira do estado de São Paulo. E com o SEBRAE, a gente volta a resgatar esse título que é de grande importância, mostrando aos produtores que eles têm sim capacidade de produzir, de ter menos perdas e a gente pode entrar no mercado fortalecido. Eu era plantador de lavoura, mudei para a pecuária e estou contente na pecuária. O SEBRAE era para vir muito tempo atrás. Hoje, graças a Deus, estão enxergando os homens do campo. Porque quando essa aprendizagem vem para ensinar a pessoa, a pessoa fica mais capacitada, pode viver mais bem no sítio. Porque o sítio é muito duro de ganhar dinheiro, sítio muito difícil. E com a capacidade, pode ganhar mais dinheiro, trabalhar mais certo. Mas tudo que aprende é bom, muito bom o lucro. Nunca pode parar, cada dia aprendendo mais. O SEBRAE é muito importante porque traz conhecimento para a nossa área. Com os animais, com pastagem. E temos que melhorar a pastagem para poder produzir leite de qualidade. Então o conhecimento do SEBRAE é muito importante. Inclusive as consultorias que o SEBRAE fornece para a gente, ensinam-nos a preparar para o futuro. A fazer as contas, a saber quanto custa cada coisa. Anotar, que é o principal, que a maioria não anota nada. Então através do conhecimento que o SEBRAE traz para a gente, faz a diferença. Você pega o antes e depois evolui o bastante. Só olhando, no geral do sítio, olhando já vem muita diferença. O comportamento empreendedor é aquela característica, né? Onde ele se torna, deixa de ser familiar, né? Para ser um produtor mais técnico, mais profissional, mais empresário. E aí ele olha para a sua propriedade, não só como um sustento do dia a dia, mas sim como um negócio que pode trazer frutos para a família e também para a sociedade. Música Música Música